E lalaia, e lalaia, e lalaiaia Passa tempo, passa nada, toda noite enguarada Tempestade, o tempo tarda, tarda, mas não falha Catarata, queda d'água mola em volta à terra Catar vento, muito vento, balançando as árvores na serra Liga pontos, tenho sete erros Batalha na vaga, tiroteio no mangue Palavras cruzadas, na boca dos ditadores Quais são os nomes, mais parecidos com flores? Labirinto, como vou passar? É difícil a saída, como vou te encontrar? É para colorir, um gesto terá uma cor Vou imaginar o coração do meu amor E lalaia, e lalaia, e lalaiaia E lalaia, e lalaiaia, e lalaiaia Passa tempo, passa nada, toda noite enguarada Tempestade, o tempo tarda, tarda, mas não falha Catarata, queda d'água mola em volta à terra Catar vento, muito vento, balançando as árvores na serra Liga pontos, tenho sete erros Batalha na vaga, tiroteio no mangue Palavras cruzadas, na boca dos ditadores Quais são os nomes, mais parecidos com flores? É para colorir, um gesto terá uma cor Vou imaginar o coração do meu amor E lalaia, e lalaiaia E lalaia, e lalaiaia E lalaiaia, e lalaiaiaia E lalaiaia, e lalaiaia E lalaiaia, e lalaiaiaia E lalaiaiaia Obrigado.